Maria Cristina está feliz da vida. Há pouco mais de três semanas iniciou um curso de punificação na Escola do Trabalho e diz que nessas poucas aulas já aprendeu muito. Eu gosto muito de cozinhar, de manipular alimentos, né? Então comecei com o curso para me aprimorar os conhecimentos que eu já tinha, mas uma noção bem básica mesmo eu tinha, né? E aqui eu estou aprendendo bastante coisas. Igual a Maria Cristina, outros 20 alunos também participam desse curso, que é um dos mais procurados da escola. Pães, bolos e salgados são os principais assuntos das aulas e até alguns truques básicos da culinária também são ensinados. Vocês juntam bem com a mão aqui e procuram trabalhar com a faca assim, não levantar muito a faca. Ela tem que pegar nesse cantinho aqui. E se engana quem pensa que para fazer o curso é necessário já ter alguma experiência em punificação. Tem alguns que já tem algumas noções, outros não tem noção de nada. Então a gente procura ensinar desde o básico mesmo para a pessoa aprender, né? O objetivo de cursos como esse oferecidos pela Escola do Trabalho em Campo Mourão é justamente oferecer uma boa oportunidade a quem realmente precisa. Nosso maior objetivo na escola é fazer a inclusão social das pessoas menos favorecidas. E nossa clientela, como é a clientela de baixa renda, nós trabalhamos no intuito de dar a esse pessoal uma autoestima, uma profissão, para que ele possa seguir sua vida, ter essa inclusão social e tendo aí uma vida normal. Porque hoje a demanda na área social é muito grande e nós somos uma instituição que estamos aí há 20 anos fazendo esse trabalho de inclusão social. Duas vezes por semana esse grupo aqui se reúne. E nessas três horas e meia de aula muitas coisas podem ser aprendidas. O cardápio de hoje aqui, por exemplo, é torta salgada. E todo esse conhecimento adquirido aqui pode ser levado tanto para casa quanto para um futuro trabalho. Olha, aqui vocês podem usar uma colher. E esse é o caso do seu Luiz Francisco, que participa do curso já pensando em montar o seu próprio negócio. Comecei porque a gente tem vontade de trabalhar com algum ramo de panificadora, ou seja assim, de salgados, assim. E aí a gente trabalha de empregado, né, com funcionário de cantidade de posto, e a gente às vezes tem vontade de montar um próprio negócio. É vontade de colocar a mão na massa, né, com certeza. É vontade de colocar a mão na massa, né, com certeza.